Bom dia, bom dia meus amores, gente, acordei agora, meu direct cheio, meu whatsapp também e meu mensagem, todo mundo me perguntando Fiz exame médico, tudo, e fizeram a mesma coisa de 2013, a mesma palhaçada, só perda de tempo, tá? Eles não me colocaram, então eu não vou estar, não adianta me marcar, vocês... Gente, um monte de gente aqui me perguntando, Sol, mas eles não falaram nada, talvez você tenha chance ainda, porque eu não sei o que... Não, eles não me falaram nada, eu só fiz o que eles pediram e eles nem falaram, ó, você tá fora, não deu dessa vez, enfim, não, eles não têm essa consideração por você, não. Não fala nada, quando você vê da outra vez, foi a mesma coisa, quando eu vi, já tinham escolhido o pessoal e também não me falaram nada, foi a mesma coisa dessa vez. Agora eu sei que já escolheram, porque hoje que vão falar, né, o nome dos participantes do elenco lá, do No Limite, e é isso, e vida que segue. E eu deveria não ter ido, né, que eu já passei por isso e tô passando de novo. É uma sensação horrível, porque você faz um monte de planos e de repente você vê que você não vai viver aquilo. Mas, enfim, cansada de ser enganada e vida que segue. Socorro, socorro! Eu vi aqui que vocês querem saber, estão me perguntando, né, várias coisas a respeito disso. Perguntas que são parecidas, eu vou responder por aqui. E tem muita gente me perguntando coisas que ao decorrer da semana, se não der pra eu responder hoje, eu respondo ao decorrer da semana, ok? Gente, pelo jeito, hoje eu vou ficar o dia inteiro aqui no direct, respondendo as perguntas, né, todo mundo me perguntando aí, Ai, Sal, você tá chateada, ficou chateada, porque não sei o que, porque não sei o que. Gente, não tem como não ficar chateada. É pela segunda vez, pela segunda vez que eu fui lá e nada aconteceu. E eu tinha que fazer várias coisas, que eu tava me mudando, né, aí eu tinha que atender eles a hora que eles queriam. E depois ninguém... Gente, a maioria das pessoas que me seguem sabe que eu amo macaco, né? Principalmente esses macaquinhos aí. E sempre eu coloco o macaquinho aqui no meu Instagram, que eu acho eles muito assim, parecido com o ser humano, né? E aí eu vi esse macaquinho, por isso que eu postei agora, imaginando aqui. Olha eu, esperando a resposta do No Limite. Não, não, ficar chateada. É pela segunda vez, pela segunda vez que eu fui lá e nada aconteceu. E eu tinha que fazer várias coisas, que eu tava me mudando, né? Aí eu tinha que atender eles a hora que eles queriam. E depois ninguém... Vendo meu story, falando que passou também pelo mesmo processo. E não tiveram retorno de nada. O único retorno que tem é seus nomes aí divulgados nas redes sociais, falando que vai estar e não vai estar. E aí E aí